Fernanda, como é que tá aí na dispersão? Mônica, acabou de passar aqui a Unidos de Lucas, eu tô aqui do lado do Tião Pinheiro, ele é vice-presidente cultural da escola. Tião, como é que você avalia aí o desfile, terminou agora, tá todo mundo emocionado? Me pareceu aqui que o pessoal chegou bastante contente aqui na dispersão. Faz uma análise pra mim. Muito satisfeito, primeiro boa noite, muito satisfeito com tudo que aconteceu na escola. A gente não quer, de fato, falar das lamuras, das dificuldades, a gente quer falar da alegria de fazer um grande carnaval. Unidos de Lucas é uma escola que tem uma tradição extraordinária, tem uma história muito bonita, e ela precisa, de fato, fazer um grande resultado aqui pra voltar pra Sapucaí, é um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Tudo que nós poderíamos fazer por essa escola, nós fizemos, a comunidade se empenhou demais, e a gente tá muito satisfeito, porque fazendo uma avaliação técnica, não só da emoção que foi passada aqui, a gente acredita que cumpriu com todos os requisitos, todas as obrigações, e espera realmente ter uma boa avaliação. Obrigada, Tião, parabéns aí pra vocês, eu volto com vocês aí no estúdio, Mônica.